Juntos de Invocação, Greta! Mãe, tem um pisoujo no meu quarto Mãe, tem um pisoujo lá Não tira Aqui tinha um besouro no meu quarto E eu podia ir correndo pra cá Mas... Fala pessoal do Youtube Aqui é o Carlos Eu trouxe mais um vídeo aqui pro nosso canal De FNAF World E hoje Nós Vamos voltar pra caverna Nós vamos Comprar o terceiro nível A gente conseguiu um montão de dinheiro lá Isso aqui Vou comprar os três Os dois Os três quer dizer Pronto É estranho mãe Não é um besouro mãe Besouro voa mãe Tchau 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 Eu estou aqui graças ao meu pano. Ah, um novo desafio apareceu. Olha, aponta um Mangle pela surpresa. Música de regeneração. Essa foi toda a estratégia desse time aqui. A bola surpresa dá ataques aleatórios. E vai ser útil. Pois... Não sei lá. Matamos, amigo. Os tokens. Pronto. Vitória. Vai, Budi. Vitória. Eu diria que a gente está cobrindo de neve de novo. Tchau. 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 nenhum esforço, mas finalizamos aquele aqui, boneco de neve de novo, nós ainda iríamos vencer se nós não fizéssemos nada, porque aquelas abelhas lá são apelonas, tá, saí pronto, eu podia tentar pegar ali, mas parece que o boss ainda não sumiu, vamos logo para a fase da água, vou ver minha velocidade, ali vai ter outra árvore bugada, e até hoje eu acho que isso é um homem, mas quando você percebe direito, você consegue ver o Freddy. Chica, vamos comer. Aqui chegamos na água, vamos ver se tem gente que está voltando a ver. E aí, eu vou olhar aqui no mapa. E aí, eu vou olhar aqui no mapa. Vamos ver aqui minha velocidade, sai daqui. Minha velocidade, vamos ver. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco segundos para chegar até aqui. Agora com isso, velocidade. Pronto. Agora eu vou ver com essa velocidade, se ela mudou alguma coisa. E aí, eu vou olhar. Vamos lá. Começando daqui. Um, dois, três, peraí. Quatro. É, não sei se está mais rápido. Deve ser só na batalha. Vamos deixar de tirar a batalha. Até hoje eu não sei o que isso faz. Experiências. E bastou o que eles eram. Deu um sete. O witterhead faddy. Nós já estamos a witterheadtim. É só um witterhead jika. Eu pretendo terminar os Phantom Ai Já finalizou Não é preciso muito Trabalho com esses bichinhos Eles já atacam a todo momento Foi uma boa ideia ter ido na caverna Então vamos aqui O que é isso? 50 moedas E eu não sei o que é isso Os balões vermelhas me dão Algum dia O colossal Não sei o que esses Pelo super esparvo Olha aí Tem esses Agora eles estão morrendo Só tem o balão boi Mas eles com certeza vão se finalizar Só tem oito Vamos finalizam ele Butchers Pra eles não fazer nada Preciso assim Só isso Andes não Pachoeira Trinta e dois É Água também É bom Negócio Para Olha a gente Chegando esse negócio Só tem aquela zona sombria Mas eu acho que tá trancado Não quero batalhar Dez 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 Eu não quero lutar Uma cabela Pero... Espera ai Espera ai Eu sabia que não estaria ali porque eu vi na caverna E não tem caminho Para... Algum lugar Não? Será isso? Pantom Fred Da Cristão É... 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 Eu já tive naquela parte uma vez Eu acho que não tenho muito para fazer Não tenho nada para fazer Vou salvar aqui o jogo Eu tenho 262 272 Dá para comprar alguma coisa aqui? Provavelmente não Deve custar uns 500 reais o primeiro 250 Dá para comprar? Vamos lá Defesa 10 O meu nome é? Então o vídeo vai ficando por aqui Até a próxima Tchau e... Fui! Tchau 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 Tchau